Hello, hello se ainda não me conheces, eu sou a Lili da Ludlili e o livro que li esta semana foi o As de Espadas. Estava muito entusiasmada para ler este livro, foi um dos nomeados, aliás foi um dos finalistas para vencedor de melhor young adult da Goodreads o ano que passou e muita, muita gente estava a falar deste livro. Esta é uma edição da Desrotina, adorei a capa, acho que está muito, muito bonita, fizeram um excelente trabalho. Este livro passa-se num colégio de elite, que é o Niveau, e tem dois protagonistas, o Zeven, que é um miúdo pobre, ganhou uma bolsa de mérito para entrar no colégio privado, não tem muitos amigos, muito solitário, é educado sozinho pela mãe, o pai foi preso, vive assim num dia a dia um bocado separado, porque a realidade familiar dele é muito diferente da realidade que ele vive num colégio de gente privilegiada. E depois a Chiamaca, que é esta miúda aqui, que é uma miúda que é filha de dois médicos, mas que é obcecada pelo sucesso, ela quer à força toda também ser médica, tem qualquer tipo de escrúpulos, é rapariga popular. E o que é que eles têm em comum, para além da cor da pele, é que são ambos, no início do ano letivo, selecionados para serem delegados de turma. Até aqui tudo muito bem, apesar de toda a gente estranhar, porque ninguém faz ideia sequer de quem é que é o Deven ou porque é que ele foi escolhido, mas do nada toda a gente começa a receber SMS anónimas, com segredos deles os dois, a exporem situações íntimas da vida pessoal deles os dois, que os comprometem não só em termos de vida pessoal, mas principalmente de sucesso profissional. O livro passa-se muito sobre esta dinâmica, descobrir quem é o Ash, porque é que eles são a ser vítimas deste tipo de abuso, deste tipo de bullying. Vi alguém no Goodreads que dizia que isto era uma espécie de get out com Gossip Girl e eu concordo. Mas para mim é que o interessante não foi tanto a parte do Gossip Girl, mas foi mais a parte do get out. A forma como no livro é sentida a questão do racismo é perturbador, é angustiante. Eu consegui sentir na pele o sofrimento das personagens, a injustiça, aquilo que eu mais adorei no livro, não só a questão da representatividade, que acho que para alguém que é negro faz todo o sentido. Aliás, a autora escreveu o livro numa altura em que entrou na faculdade e sentia no dia-a-dia na pele o racismo e viu Gossip Girl e pensou na altura que adoraria ver uma série de tipo Gossip Girl, mas com pessoas negras e daí surgiu a ideia do livro. Aquilo que ela fez muito bem foi isso, foi passar para o leitor aquilo que é sentir na pele, uma coisa que eu nunca senti e ela vê-lo mesmo muito bem. O livro é muito pertinente, muito atual, não há nada como educar os mais novos, o pessoal critica, critica, mas eu sinceramente acho que vão ser eles os responsáveis pelo shift, por mudarem tudo aquilo que teve muito mal até aqui e a questão do racismo. Há também a questão da homossexualidade. O Devenen é homossexual. Um negro homossexual já é tema de conversa, imaginem um negro homossexual num bairro pobre, onde a toxicodependência, onde o tráfico e a violência são temas diários. Aliás, ele retrata que durante toda a infância apanhou porrada e mesmo a relação dele com a mãe, a forma como a mãe lida com isso, quase como se fosse uma coisa normal, para mim foi chocante, porque de facto é assim o dia-a-dia de muitas famílias. O que é que eu não gostei tanto no livro? Obviamente é um livro para um público muito específico, para adolescentes, para jovens. Claro que a linguagem tem que ser uma linguagem muito mais acessível, claro que o livro tem que ser uma coisa muito mais leve, mas eu achei a escrita assim, não digo fraca, não digo terrível, não foi a pior coisa que eu já li na vida, mas sinceramente prendeu-me. Eu desde o início do livro nunca ouvi nenhuma parte da cabeça de dizer, é, estou cheia de ler isto. Não, ele de facto prendeu-me à história. Acho que a maturidade psicológica, a forma como tanto o Devenen como a miúda abordam as coisas, não se adequa à idade deles. Eles são adolescentes, tipo, e a forma como eles leiam no mundo é uma pessoa mais velha, senti que não se ajustou muito bem isso. Depois os plot twists são péssimos, uma coisa assim muito previsível, muito fraca, não gostei nada. Há muitas pontas soltas que não fazem sentido, do tipo, o ano letivo começa, o antigo diretor abandonou a escola, mas ninguém sabe muito bem porquê. É dada muita importância isso no início do livro, e depois nós nunca sabemos porquê que ele sequer saiu. Achei que havia muitas informações que ela deu muito foco e que foram, não sei muito bem paraquê, não foi a melhor coisa que eu li na vida, mas acho que é mesmo muito importante. E eu acho que o sucesso que ele teve deve-se ao tema, às pessoas sentirem, finalmente, que estão a ser representadas, que estão a ser ouvidas, que há alguém no mundo que quer saber. É mesmo perturbador o que acontece neste livro, não por ser uma espécie de estopia, mas porque é a realidade de muita gente diariamente. No sentido que nós fazemos parte disto e que este sistema está um bocado viciado e que é um sistema mesmo, mesmo injusto. Se já leram, digam-me aqui em baixo qual é que foi a vossa experiência. Se gostaram, não se esqueçam de deixar um like ali em baixo. Beijinhos e até para a semana.